Levanta daí Tancar numa vida irregular Quem só ficou As margens placidas Nem quis ao menos Seus pés molhar Não ouviu o grado retumbante Fingiu distante Não foi adiante Nem ao menos pra espiar Mas quem ouviu o pariu Ao som do mar E à luz do céu profundo Foi poeta Poeta Amor sofreu Viveu num outro mundo E das liberdades Danga, zumba Zumbi Vão mares e coisas mais Palmeiras, pulseiras Palmeiras, pulseiras Correntes que zumbar Baião e zapombar São nossos ancestrais Nossos ancestrais Mas quem ouviu o pariu Ao som do mar E à luz do céu profundo Foi poeta Amor sofreu Amor sofreu Viveu num outro mundo Mas quem ouviu o pariu Ao som do mar E à luz do céu profundo Foi poeta Foi poeta Poeta Amor sofreu Amor sofreu Viveu num outro mundo Levanta daí Levanta daí Levanta daí Levanta daí Tipo Amor sofreu Amor sofreu desde o mar Amor sofreu Amor sofreu Também